Música Sabe que eu sou louca por você Se eu te machuquei sem querer Eu não quero perder seu coração Não vou falar mais a minha caixão Sabe que eu sou louca por você Se eu te machuquei sem querer Eu não quero perder seu coração Não vou falar mais a minha caixão Eu sei tudo, é um absurdo E tudo, sei como está ela Não chove fora, não vai embora O quê? Se eu te machuquei sem querer Eu não quero perder seu coração Não vou falar mais a minha caixão Sabe que eu sou louca por você Se eu te machuquei sem querer Eu não quero perder seu coração Sabe que eu sou louca por você Se eu te machuquei sem querer Eu não quero perder seu coração Não vou falar mais a minha caixão Sabe que eu sou louca por você Se eu te machuquei sem querer Eu não quero perder seu coração Não vou falar mais a minha caixão Se eu te machuquei sem querer Eu não quero perder seu coração Não vou falar mais a minha caixão Sabe que eu sou louca por você Se eu machuquei sem querer Eu não quero perder seu coração Não vou falar mais a minha caixão Sabe que eu sou louca por você Música Legenda por Sônia Ruberti